Vergonha! Tive sem vergonha! 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 Vergonha, vergonha, de riso sem vergonha E vou me separar, como qualquer pessoa de vontade Lançando com a torcida, luta para o bagonhar Passados os anos, passados os jogadores A morte está presente e nunca para de cantar Por isso eu estou aqui, eu sou palestra de coração Eu te sigo em todos os padres, com a força da paixão Em 93, não ganhamos o policial Corre em cima do que eu batirar na puta, quatro azeve no verdadeiro Não é mole não, tem banheleiro jogando no verdadeiro Não é mole não, tem banheleiro jogando no verdadeiro Não é mole não, tem banheleiro jogando no verdadeiro Não é mole não, tem banheleiro jogando no verdadeiro